Uma série documental gastronómica Bom dia a todos, hoje vamos continuar com as nossas receitas informais, hoje vai ser uma muito especial que eu particularmente aprecio, a cataplana de frutos do mar. Como estão a ver, temos aqui a cataplana, este dispositivo magnífico, onde iremos fazer o nosso manjar espetacular. Quais são os ingredientes principais? Os ingredientes principais, como podem estar a ver, é a incontornável cebola, o incontornável tomate, o incontornável alho e vamos ter também pimento vermelho, coentos picadinhos e uns ramitos de hortelã. Evidentemente, se é frutos do mar, vamos ter camarões e vamos ter também amêjoas, como irão ver a seguir. Claro que temos que pôr isto, temos que pôr azeite, o meu também incontornável é o whisky, para que este manjar fique espetacular. Muito bem. Ora bem, então, neste caso, eu vou aproveitar esta receita para dar aqui também um pouco de, enfim, de biologia. Vamos, então, se vamos falar de camarões, os camarões pertencem ao filo artrópoda e à classe crustácea. Os crustáceos, como estão a ver, têm o corpo. O corpo está dividido em duas partes. Esta parte chama-se cefalotórax e esta, abdómen. Ora, nós temos aqui quantos segmentos temos? Um, no abdómen temos um, dois, três, quatro, cinco, seis segmentos. No cefalotórax, como há uma fusão dos segmentos, nós sabemos que temos 13 segmentos, mas estão fundidos. Portanto, nós não conseguimos distingui-los assim, à vista desarmada. Para além de terem o corpo dividido em duas partes, cefalotórax e abdómen, os crustáceos também têm um par de olhos compostos e têm dois pares de antenas. Estão a ver aqui? Têm um par de antenas e aqui as antenulas, que são umas antenas mais pequenas e são ramificadas, como estão aqui a ver. Portanto, dois pares de antenas ligados, obviamente, ao cefalotórax. E depois, no cefalotórax, vocês conseguem então observar que temos cinco pares de patas locomotoras, cinco pares de patas locomotoras, ou pleiópodes, ou periópodes, desculpem. Os pleiópodes são os cinco pares de patas nadadoras. Como vocês estão aqui a ver, estas terão uma função mais nadadora. Como estão a ver também, os camarões têm o corpo achatado lateralmente. No último segmento, no sexto, não têm estas patas nadadoras, mas têm aqui estas partes que estão a ver. Estas são os urópodes e este é o telson, a que está aqui ao meio. Portanto, temos o telson e urópodes e aqui está o ânus junto ao telson. A boca estaria aqui, nesta zona, certo? Boca e ânus. Portanto, pleiópodes, cinco pares ligados ao abdómen, periópodes, ou patas locomotoras, e os dois pares de antenas. Mas depois aqui temos três apêndices, que não se vê bem, porque estes camarões já vêm um bocado danificados, mas temos três pares também de apêndices, só que não são locomotores, são maxilípedes, não é? Portanto, têm uma função associada à alimentação do animal. Portanto, têm aqui uma breve explicação deste crustáceo com exoesqueleto. Estão a ver, isto é o esqueleto externo, quitinoso. E, para além desta maravilha biológica, não é, da sua constituição, vai ser uma maravilha em termos de paladar. Ah, muito bem, espero que tenham percebido esta explicação, enfim, associada aqui a este manjado. Ora bem, então, a minha explicação com o camarão, aqui está a imagem, digamos assim, explicativa, daquilo que eu estive a focar ainda agora. Ok? Portanto, conseguem ver aqui, estão a ver? O poro renal significa que há uma glândula verde aqui nesta zona da cabeça que tem a função excretora no animal. Ok? Muito bem, é um acrescento que eu estou, enfim, a aproveitar aqui a imagem. E agora, temos aqui o animal em corte, não é? Estão a ver aqui, está a glândula verde e o poro, aqui, que eu tinha acabado de referir. Escritor, não é? Poro escritor e a glândula verde, que está na cabeça. Depois, estão a ver, temos aqui o tubo digestivo, com aqui a boca e ali o ânus, junto ao telson. Estão a ver aqui os urópodos, estão a ver aqui os tais pares de patas abdominais nadadoras, não é? Aqui estariam os cinco pares de patas locomotoras e depois à frente teríamos os maxilípedes e os mandíbulas. Ok? Espero que tenham gostado desta explicação biológica. Muito bem. Então, neste prato, nesta cataplana, vou fazer as... A cebola é cortada às rodelas. Estão a ver, cortamos às rodelasinhas. Muito bem. O tomate também é cortado às rodelas. Já sabem que eu uso sempre para casca, nunca tiro a casca ao tomate, pela riqueza de componentes antioxidantes que são muito bons para a saúde. Claro que tem que lavar bem, lavar muito bem o tomate, enfim, e todos os ingredientes que aqui vamos usar. Também, como já sabem, vamos pôr tiras de... De pimento vermelho. Vou pôr, então, os alhos esmagados. Já sabem, eu uso sempre os alhos esmagadinhos. Ok, e agora vou pôr... O azeite. Ok, vou pôr o... Maravilhoso whisky. Ok, e vou pôr os coentros picadinhos. Ok. Vou, então... Vou ligar... E vou deixar aqui apurar, vou deixar apurar, quando estiver apurado, vou meter os restantes ingredientes e há aqui um segredo da cataplana. A cataplana tem que ser... Portanto, para vocês estão a ver, este dispositivo, quando nós colocamos aqui os ingredientes todos, temos que tapar e até estar pronto, não voltamos a abrir. Porque é para manter o aroma todo, manter aquela suadeira e o aroma aqui dentro. Isso é um ponto importante, é que não devemos abrir. E eu vou acrescentar mais aqui qualquer coisa, que é, depois de colocarmos aqui os camarões e as ameijuas, não é? Vou colocar, então, os... também os... a hortelã. Vou pôr mais um bocadinho de coentros em cima. E vou pôr em cima de tudo uma tira de presunto. Uma tira de presunto. E vou untar aqui a parte de cima da campânula, vou untar com manteiga. Portanto, isto é o segredo de fazer uma boa cataplana. Portanto, vamos deixar... Portanto, vamos apurar primeiro aqui um bocadinho este... Este... A cebola, o tomate, os pimentos e os coentros e... Portanto, e... Depois de apurado, colocamos aqui, então, os camarões e as ameijuas. Colocamos em cima o resto dos verdes e colocamos a tira de presunto. E untamos aqui a tampa com o tal... com a tal manteiga, não é? Que fica muito bem. Tapamos e depois é só apreciar esta maravilhosa iguaria. É um espetáculo! Como irão ver, isto vai ficar maravilhoso. Portanto, esta cataplana de frutos do mar é simplesmente divinal. Então, enquanto isto fica aqui a apurar, não é? Vou picando o resto dos coentros. Bem picadinhos aqui, como já sabem. Pronto, já temos os coentros para pôr no fim. Ok? Depois, no fim, pomos também a hortelã. Para lhe dar a frescura, não é? O prato vai ficar muito fresco, muito agradável. Ora bem, então, estamos aqui a ver a apurar este magnífico manjar. Digno de príncipes. E de todos os outros, claro. Toda a gente é merecedora de... de boas iguarias. Eu, nesse aspecto, acho que devemos ser democráticos. Então, estas receitas devem ser universais para todos apreciarem. Ora bem, está cada vez com melhor aspecto. Muito bem. Está a ficar mais apuradinho. Tarda nada. Vamos colocar aí os... os frutos do mar. Maravilha! Que espetáculo! Bom, então, já está a ficar apurado. Daqui a pouco, então, vamos pôr o resto dos ingredientes. Muito bem. Ora, cá estamos de novo para a continuação. Vamos, então, pôr as ameijuas e os camarões, não é? Então, vamos pôr... Isto já está apurado. Não é? Vamos aqui, então, espalhar. Ok, muito bem. Então, agora vou colocar, então, os nossos magníficos camarões, não é? Vamos aqui, então, colocar aqui os magníficos camarões. Certo? Vamos aqui pôr... Já estão previamente temperados. Ok. Então, agora vou pôr o resto dos... Aqui dos coentros. Vou pôr os raminhos de... Hortelã e vou pôr o... Então, o presuntinho aqui, que é uma maravilha. Vou untar com manteiga, então, aqui o... A superfície... Da parte da tampa... Tem que ficar aqui bem um bocadinho de manteiga. Acho que vou pôr a mão, estão lavadinhas. Ora bem, já colocámos, então, aqui os ingredientes das frutas do mar. E agora é a característica da cataplana, que é a cataplana, já está untada também com manteiga. Vamos ter que fechar e já não abrimos mais. E agora é pouco tempo de cozedura, porque estes ingredientes não precisam de grande tempo de cozedura. Não é só o facto de deixar o tempo, 5 minutos, entre 5 a 10 minutos, para cozer o camarão e as amejas. O resto já está apurado, portanto, e é esperar... Portanto, fica aqui agora a transpirar, a ganhar aquele aroma todo e aquele sabor. E, então, quer dizer, vai ser uma perdição agora a seguir. Ora, cá está esta magnífica cataplana. Vamos pôr aqui no seu local próprio. E agora vamos abrir, então, e ver esta magnífica... Ah, que espetáculo! Olhem para isto! Olhem para isto! Muito bom, muito bom! Vamos, então, aqui tentar servir aqui este... 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 Coiso espetacular. Portanto, estão a ver... Aqui em baixo é que está o molhinho e o... Estão a ver este molho fantástico. Não é? Mais um camarãozinho. Ok. Muito bem. Estão a ver? Que espetáculo! Que maravilha! Isto é, simplesmente... Divinal! Vamos lá, então, provar aqui esta iguaria fantástica. Vamos lá ver... Como é que isto está? Este aroma! Este aroma! Bom, vou tirar aqui, então, estes apêndices do locomotor, que já referenciei a bocado. Agora, pouco me interessa. Agora, interessa mais aqui este aspecto organolético, não é? O aspecto dos sentidos. Olhem para isto. Que maravilha! Vamos lá ver, então. Mamma mia! Só vos digo uma coisa. Experimentem e provem esta maravilha. Um prato destes, já sabem, que eu normalmente acompanho sempre com um bom vinho. Neste caso, pode ser um vinho verde ou um vinho branco, mas hoje vou usar outra bebida que também fica muito bem com este prato. E, ao mesmo tempo, serve de antídoto contra a Covid-19, não é? Portanto, estão a ver? Portanto, aqui, esta cerveja é especial, que serve de antídoto contra a Covid-19. E, enfim, não confundir com aquelas afirmações de, enfim, já sabem de quem, é de um presidente de um grande país. E vou usar esta caneca especial também para cerveja, que está no congelador. Tem um sistema de refrigeração que mantém fresco sempre a cerveja. Ok? A cerveja fica fresquinha sempre, não perde qualidades ao longo do tempo. Portanto, sempre que bebermos um golinho, ela estará em perfeitas condições. Então, vou dedicar isto aos meus telespectadores. Então, saúde! O que é que maravilha! Isto é um... É um prazer organolético. Ora, estão a ver isto? Eu já estou aqui a deliciar-me com este prato, que é uma coisa maravilhosa. E com esta bebida, não é? Evidentemente que eu estava na brincadeira quando disse que isto era uma terapia contra a Covid-19, não é? Até porque, enfim, há pessoas que acham que um desinfetante resolve o chile, um desinfetante que combate o coronavírus, não é? Eu, obviamente, não posso dizer uma coisa dessas. Mas que, obviamente, prefiro isto ao desinfetante. Ai, prefiro! Saúde! 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 Legenda Adriana Zanotto